Caiu! 2x1, com outro cara. Pedro, Rádio Crack Neto. Além de um monte de um cheiro aqui, afundou na Irlanda. Fala pessoal, acabamos de chegar aqui no Allianz Parque para acompanhar o jogaço entre Palmeiras e Internacional. Está o clima aqui no Allianz Parque, o senhor vem comigo. Esse é o clima do Allianz Parque, toda vez que ela faz isso que esquenta aqui é muito louco. Vai ser quanto hoje, hein? 4x0. 4x0? Hoje é 2x0, Bernardo. Os 3x1, está tranquilo. Conte quem? Quem vai fazer gol? Um vai ter gol e dois gols. Pra mim, você está no gol. Pessoal, uma das coisas muito legais do Allianz Parque, aquele estádio que está do lado do bairro, sabe? Que está do lado das casas, que está... O seu torcedor é uma arena afastada. Ela é uma arena do lado do bairro. Então, aqui, o pessoal faz essa aglomeração, faz o barulho deles, faz os cantos do Palmeiras. Isso é muito legal, isso é muito raiz, cara. Mesmo com toda a modernidade aí do Allianz Parque, da forma de torcer raiz, não se perdeu. 3x0 pro Palmeiras. 3x0, sem dó. E o Corinthians vai empatar. 2x1, um do Dudu e um do Zé Rafael. É isso aí, mano. Palmeiras saiu daquele jeito na Copa do Brasil. Já é campeão do primeiro turno, melhor campanha da Libertadores. 2x2. O que você acha do seu sentimento? Vai levar os dois? Eu acho que vai levar os dois e vai continuar no Brasileiro ser campeão dos dois e uma Mundial. Estava sem ingresso e o cara me salvou aqui. Vou mostrar pra vocês, cara, a firmeza. E aí, Antônio, firmeza, velho? Opa, da hora, legal, amigo. E aí, mano? A expectativa para o jogo hoje aí? A expectativa é de casa cheia, meu. Eles vêm vindo bem no campeonato, ganhou agora. Já está campeão do primeiro turno. A expectativa é boa. O que você acha do seu jogo? Pelo que o Palmeiras vem apresentando aí, acho que vai ser pelo menos uns 2x0 vai ser. 2x0 Palmeiras? É, 2x0 Palmeiras. E aí, se precisar de ingresso, chama de nós, cara. O telefone está com você aí, vai estar no canal aí, vai dar essa força aí. Se precisar de ingresso, pode chamar de nós que a gente está aí para atender o pessoal aí. 2x0 Palmeiras. 2x0? 3x1 Palmeiras. 3x1, né, cara? Eu acho que dá vantagem do primeiro turno. Vamos falar para vocês, finalmente o Palmeiras saiu da Copa do Brasil daquele jeito né? A melhor campeão é da Libertadores e primeiro turno já é campeão, cara. O Palmeiras vai levar os dois, qual é o sentimento do torcedor? Da grande. Ele vai levar os dois. Leram os dois? Leram os dois? Certo. Eu acho que esse caso, o controle contra o Atlético de Minera vai dizer muito né? Dependendo como for, porque o que sai vai ficar só em uma competição né? E aí vai focar mais. Eu acho que passada das quartas, a chance de ser campeão é 80%. Você prefere pegar o Flamengo de novo na final ou um possível clássico derby aí? Derby, com certeza derby. Derby? Que match goal hoje, hein? Eu acho que é Gomes e Rafael Veiga. Cara, eu vou de Wesley, se entrar, não sei se ele vai entrar. Wesley, eu falei três, né? Wesley e dois do Flaco. Só pra começar, hein? Da hora, velho. Aí, pessoal, tava fazendo o vlog aqui, ó quem eu encontro, hein, cara? Pedro, Rádio Craque Neto, deu uma moral pra gente aí pra falar um pouco desse jogo. E, cara, a expectativa do jogo aí, o que você tá achando do Palmeiras? Campeão de tudo aí e última rodada do primeiro turno. O Palmeiras tá demais. Primeiro, obrigado por falar com o Corner FC. Luciano, tamo junto. Sempre que você precisar, tamo aí. Mas, enfim, acho que esse Palmeiras, é claro, é muito forte. Aliás, o Internacional nunca venceu o Verdão no Alias Parque. Nunca venceu. Ou seja, uma vantagem boa pro Palmeiras, que também não costuma perder dentro de casa. E o Abel Ferreira vai muito bem, obrigado. Acho que o Palmeiras perde um pouquinho com a saída do Piqueires, com um probleminha físico. Com o Rony, principalmente, que é o artilheiro do clube nessa temporada. Mas tem pela frente Rafael Veiga. Dudu. Tem muita qualidade. Força máxima. Sim, com certeza, cara. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. O Palmeiras já é campeão do primeiro turno. Sim. Alcança mais. Melhor campanha da Libertadores. Pra você, o Palmeiras leva os dois? Leva um só? Não leva nada? O que você acha? Eu acho que o Palmeiras não conquista o título brasileiro, mas vai levar mais uma taça a Libertadores. A quarta, né? É a quarta. A terceira consecutiva, acho que tem sim grandes chances. É o time que sabe jogar mata-mata. É o time que se acostumou com o Copa Libertadores. E por ter feito a melhor campanha mais uma vez da fase de grupos, também consegue ter melhores, ter adversários mais fáceis pela frente. Sim, isso é verdade. Isso ajuda muito. Pra comer um pouco, de repente, eu vou barulho assim. Olha o bicho. Mano, eu sei, eu tenho uma agonia com o bicho, hein, cara? Vamos ver se eu vejo a torta do Heitor entrando ali. Eu acho que deve ter alguma proteção ali. Mas vamos ver se eu acho algum colorado por aqui. Figa. A polícia aqui, ó. Ali já tem uma proteçãozinha aqui. Os caras nem deixam, nem chegar perto ali por onde entra a torcida visitante. Pessoal, primeira vez que eu tô vindo de oeste superior. Primeira vez que eu vou ver o jogo de cima. Geralmente eu fico no inferior pra pegar umas boas filmagens. Mas acho que de cima dá pra ter uma amplitude legal, tá? E você, quando vem no Nunes Park, geralmente vem do quê? Qual setor que você gosta disso? Fala aí. Finalmente chegaram, gente. Estamos aqui em cima já. A gente vai andar pra assistir o jogo, ó. Se liga da visão que a gente tem daqui, ó. Caramba, olha, gente. Subiu. É, tamo bem hoje, tamo bem. Tem uma área aqui que o pessoal fica. Tem uma galera fumando aqui, trocando ideia. Se liga essa visão de cima aqui, ó. Olha que da hora, mano. Essa estrutura aqui, ó. Essa cor meio cinza, meio prateada, né? Bonita demais. Ó. Que tentativa pro jogo hoje, mano? É, tem que esperar a vitória, né? Quanto? Pra mim, cara. Tô dois anos sem vir aqui. Tô morando na Irlanda. Caramba, cara. Irlanda. 1x0 pra mim. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso aí, cara. E você? Acho que tudo vai ser 0. Eu acho que vai ser 2x0. Cara, o Palmeiras tem campeão do primeiro turno, melhor campeão da Libertadores. Vai levar os dois, vai levar um só, tá o sentimento do torcedor? A gente tem expectativa de levar os três, só quando o Brasil vai meter a mão, né? Se levar pra mim só a Libertadores já tá bom. Mais a expectativa é que vamos passar no primeiro turno em primeira, mantém e leva o Brasileiro também. É isso aí. Obrigado. Recepção aí pro time do Inter. Pessoal, se liga ali, tem um pessoal que faz a transmissão do jogo, microfone, fone. E ali em cima já tem um pessoal novo ali, o Everaldo, que eu vim do ali. Vamos começar, pessoal. Já entraram os jogadores, a torcida já tá agitada aqui. Clássico do Palmeiras agora. Palmeiras, 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 Palmeiras. O jogador do São Paulo, esse palmeiro, esse palmeiro, esse palmeiro, esse palmeiro, esse palmeiro na mão ali, ó. Não sei se é alguma campanha, mas legal pra caramba. O Atlântico Internacional cantando, a torcida do Palmeiras grita, é muito, estádio é muito louco. Com isso, o jogo do Palmeiras para aqui, bora pra última rodada do primeiro turno. O rote direito do clube do Império, o rote esquerdo, todo mundo sem calo. Esse jogo impede, ele fica sem pé. O ex-volante do Palmeiras, que também do Colícius, Gabriel, tá em jogo é titular aí. E a torcida costuma pegar o pé dele. Vamos ver como que vai ser. Que bola do Scarpa, meu! Que bola do Scarpa, hein, meu! Que bola do Scarpa! Que bola do Scarpa, jogaram o vídeo muito básico, cortou o Patel, assustou aí, belo milanão do Palmeiras. Deu espaço Scarpa a chique, meu, bom juízo de Scarpa agora. Começa em cima, hein, daqui a pouco só é gol. Onde o Palmeiras não jogou a dasas no Jornal Ele só escorou ali, onde o Palmeiras não a 0 Pra ser ainda mais líder do campeonato brasileiro O homem é sair da frente Esse jogaço que só tá dando o colmeiro até agora E sente a torcida A loucura da torcida que vai estar Agora ninguém segura a torcida Quase, quase Palmeiras em cima Vou precisar de 2ª Eu também prestei essa audiência aqui De repente eu percebi um brinco E dá um sétimo Quase, quase Talvez mais um gol Jogadores internacionales reclamaram de volta no poder Mas escantei pro Palmeiras Sente a torcida, ó Sente O Palmeiras O Palmeiras que saímos No último contra-ataque Quase, Marcos, aqui O Palmeiras O Palmeiras O meu cartão amarelo agora O Palmeiras 1x0 para o Palmeiras Chegou o saqueiro, o negócio da volta Gustavo Scarpa 1x0 para o Palmeiras Se liga, garoto, se liga para o Cidadão Agora tá checando, hein 2 no lado Deu empedimento Continua 1x0 para o Palmeiras 1x0 para o Palmeiras 2x0 para o Palmeiras 2x0 para o Palmeiras 1x0 para o Palmeiras Esse é só um intervalo, não para para comer um copinho Se liga, peguei um choripão e um copinho Pensei que choripão era só na Argentina Se liga Pessoal, começou o segundo tempo Eu dava comendo ali, mas Vambora, vambora Vai, vai, vai Intervalo com um choripão Eu pensei que só tinha na Argentina Paguei 33 reais de choripão e a copa Aqui no Arlias Park Lá na Argentina eu paguei 1.500 pesos Eu ainda tinha pedido uma água Então ficou 1.500 pesos choripão, água e a copa E fritas, 1.500 pesos 50 pesos é 1 real Faz as contas aí, quanto que dá Quanto que eu paguei Vai Vai no PVD A jogada do Inter aqui quase saiu Que defesaça do Everton Jogada ali na tabelinha do Inter Que defesaça do Everton Que jogada Que jogada A gente nos admirou, bateu De chapa no canto Quase o Palmeiras jogou o segundo gol No escanteio da Palmeiras Que lance Que lance foi esse Que lance Que lance Que lance Que lance Dois lances iguais Igualzinhos Mano, que jogadaça do 100% do Inter. Agora vem o apoiado, que eu digo que é uma dúvida ali. E deixar o Inter crescer, o Inter vai empatar o jogo. O Inter, o gol do Inter, o gol aço do Inter, o Centro Avento joga demais o Centro Avento do Inter. 1x1 a torcida, pega a vida com o Wesley, pega a vida com o Wesley, cai do Pará até agora. 1x1 no Allianz Parque, o Inter tinha melhorado um pouco, a torcida vem, a torcida vem que o Elimaldino. A torcida do Inter cresce aqui no Allianz Parque. 1x1 no Allianz Parque, o Inter. 2x1 no Allianz Parque, o Inter. 2x1 no Allianz Parque, o Inter. SemТы 1 Do Pomeiras! Pomeiras! 2x1 Pomeiras Luga da pera esquerda Oной! Apesar da pera esquerda Antidense Risar placa brasileira Gabriel Menino O New Africa Pomeiras! 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 43 minutos no segundo tempo, show de luz da torcida. Nesse jogo o Palmeiras tem, se é mais liga do que nunca, se abre a goleira de pontos de vontade, o Corinthians é vontade de mulher que joga mais tarde, se jogasse, valeu muito a pena estar aqui. Cara, ninguém está segurando esse Palmeiras, como ninguém me manda a saída pelo Spark, pessoal, se liga na suficiência. Tem até as escadinhas, né? A gente subiu tem que descer, né? Lá, 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 lá. M Psalma, lá, 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 lá. L персонаж, meu Deus tem oara, lá, 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 lá. Mas na feis do relate, só é maravilhoso! Que eu gosto de novo! Eu gosto de novo! тот é útil! É uma feis do是什麼! Tá vivo na Libertadores Segue o culto Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo Compartilha ele, se inscreve no canal Ative as notificações, manda pros seus amigos Tamo junto Porque tem muito mais ainda no canal Meus abraços gente, até mais